Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver a questão número 9 que caiu no primeiro exame de suficiência de 2017 para bacharel em ciências contábeis se você quer mais vídeos como esse, inscreva-se aqui no canal pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos postados aí pra você pra você melhorar o seu conhecimento curta também a nossa página no facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no instagram, arroba contabilidade tv e o melhor de tudo, aqui o conhecimento é de graça não é que nem nesses lugares que eles estão querendo cobrar de você aí não aqui é tudo de graça mesmo, então vai, inscreve aí, dê o joinha, já compartilha e vamos junto aí melhorar e aprimorar o nosso conhecimento bom, vamos a que interessa, sem enrolação, questão 9 uma sociedade empresária que possui um único estabelecimento apresentava em 31 de junho de 2017 após a apuração do imposto sobre circulação de mercadorias ICMS um saldo de ICMS a recuperar de 2.500 reais durante o mês de fevereiro, a sociedade empresária efetou registros que totalizaram 27 mil reais a crédito de ICMS a recolher pelas vendas de mercadorias e de 21.600 reais a débito de ICMS a recuperar pela compra de mercadorias considerando-se apenas as informações apresentadas o registro contábil relativo à apuração do ICMS no mês de fevereiro de 2017 será aí a letra A fala 21.600 a débito da conta de ICMS a recuperar e a crédito de ICMS a recolher aí a B já fala outra coisa C já diz outra e a D diz outra eu peço que vocês pausem o vídeo nessa tela aqui e leia com carinho a questão tente resolver sozinho e daqui a pouco a gente está de volta para a gente fazê-la aí juntos e conferir a resposta e fazer um passo a passo mãos à obra e daqui a pouco estou de volta e aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder como é que foi? estava fácil? estava difícil? para facilitar a resolução do exercício coloquei do lado esquerdo o enunciado e do lado direito a resolução o primeiro passo desse exercício é a gente abrir o razonete da conta ICMS a recuperar eu digo abrir o razonete porque fica mais fácil você visualizar aí beleza? então vamos lá qual que é o saldo inicial da nossa conta ICMS a recuperar? o exercício nos fala que tinha um saldo de ICMS a recuperar de 2.500 reais como uma conta do ativo tem saldo devedor então fiz aqui um débito de 2.500 no razonete ICMS a recuperar daí agora o exercício nos fala o seguinte durante o mês de fevereiro a sociedade empresária efetou registro que totalizaram 27 mil reais a crédito de ICMS a recolher pelas vendas de mercadorias e dei 21.600 a débito de ICMS a recuperar pela compra de mercadorias então aqui marcado com o número 1 eu fiz aqui um débito de ICMS a recuperar pela compra de mercadorias e o número 2 de 27 mil reais que é esse crédito aqui de ICMS a recolher beleza pessoal? tranquilo nada mais eu peguei essa informação aqui do exercício e passei para o razonete um débito de 20.600 na conta ICMS a recuperar e um crédito de 27 mil na conta ICMS a recolher daí agora a gente vai fazer alguns confrontos aqui nos nossos razonetes e o valor vai ser de 24.100 por quê? bom, você tinha um total de ICMS a recuperar de 2.500 saldo inicial mais 21.600 que você ganhou o crédito então você tem um total de 24.100 então a sua conta ICMS a recuperar tinha ali um total de 24.100 agora você vai zerar essa conta você vai fazer um crédito na conta ICMS a recuperar e vai fazer um débito na conta ICMS a recolher então você tinha que pagar ou seja, você tinha que recolher 27 mil reais mas agora você não precisa mais pagar 27 mil reais porque você tinha um crédito ali de 24.100 que você vai aproveitar e vai sobrar apenas 2.900 reais para você pagar de ICMS sendo assim os lançamentos seriam o seguinte ao final de fevereiro um débito na conta ICMS a recolher no valor de 24.100 e um crédito na conta ICMS a recuperar de 24.100 daí então o gabarito letra B ele fala justamente isso 24.100 a débito na conta ICMS a recolher e a crédito de ICMS a recuperar beleza pessoal, tranquilo agora ficou fácil tá resolvida a questão aí se você quer comprar as melhores apostilas do Brasil com o melhor custo-benefício mande um e-mail para contabilidade tv arrumarotemail.com não se engane comprando esse material do pessoal que tá cobrando caro aqui é tudo baratinho tem o melhor custo-benefício até os vídeos do contabilidade tv é de graça você vai ficar pagando para esse pessoal aí que tá querendo tomar de você dinheiro com material de pior qualidade não, 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 não vem aqui para o Contabilidade TV e aqui a gente vai juntos aí melhorar o nosso conhecimento então manda lá você recebe um catálogo aí pra você muito obrigado quem assistiu o vídeo deixe seu joinha aí compartilhe e até a próxima fui então pessoal se você gostou desse vídeo é muito importante que você clique no botão gostei dê um like no vídeo para poder ajudar e mais importante que isso é você clicar no botão aqui em subscribe ou se tiver em português no botão inscrever-se que é esse botãozinho aqui pois só assim você vai ficar inscrito e ter novas atualizações para você e mais importante também é você clicar aqui nesse sininho aqui do lado clica no sininho pois toda vez que você clica no sininho aí agora em diante você vai receber todas as notificações em tempo real aí na telinha do seu celular então é isso pessoal muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima sucesso aí na sua carreira que Deus abençoe pois se Deus não somos ninguém fui